Espera mano, horta e um enterra danços Manda vir a besta e há qualquer fera ao manso Prático como era tanto, esmagro sei a Delga Santos Agora estou a ficar mais fete que a Delga Santos Uma backup up numa selva de scumpe Mas volta a tromba, quem? Pensavas que eras o rã? És rapero por engano, mas nem tão espera num canto Podes levanta assento e tal, mas não esperas um grã Eles eram tantos, tipo era do tempo E queriam bailo, mas eram do tempo Tu estás a simular e bates-te que era um engano Eres titular até que te puseram no banco És o rapper da merda do ano Não causo assédio, és fraca sério Manda vir ataque aéreo, mete em mono ou é sério Queres voltar à estaca zero? Encaixa a primeira banho, escrevo na tua placa neto É hoje que esmago impérios, men, não dá para adiar E devido mesmo que haja algum pico com bateado Queres comprar skill? Os meus putos estão a aviar Eu estou no bloco a tripar só com champanhe e capear Tu estás a cantar de galo, mostras que és a ave rara Pites para fumar do pão, levas costas com lapiara De gatas com cataminas, em gatas com parafinas Esquece as caraívas, men, são piratas de carabinas Cabe-me, tem-se a sorte, boy, feste Estás no loadout, o topo na tua pitch E nem vais a show, bro Estou no loadout, oh, yo, bro Estás com o sopro Isto é bem que lhes, men, acabas nos votos Já disse caga, quero paque e cevada Gira paque e cebrada Horta 1, não dizes maga e tu? Não dizes nada, é melhor nem dás um pio Men, queres procurar o nemo, acabas a boiar no rio Menos wegs e falsos, já nem a brincar com fio E facadas pelas costas, levam-me a ficar sombrio Queres entrar no game? Acabas no beck, não tarda Armas tem freqs e má, treinem as grandes pingada Pusse-me grande na estrada E te chilando em tascas, tu devias morrer com o teu veneno quando te engasgas Já que gozas, isto não é um mar de rosas Vou que espingo e sigo, o jogo da vida a dar tosas Men, estás-me a foder o brain e nem estou a falar de mocas Não me chamo beija-me e nem vou andar de costas Muito beat a dar de sovas com cevada e fute Caga no Dalai Lama e Dalai Lume Já estou com uma ganda tala, só por um instante cala Vou andando manhala, drag como o Frank Gallagher Caga na cante de sua sorte, boy de face, caes no rudo Dou pau na tua bitch e nem vais ao show Tô no dojo, yo bro, caes com o seu pro Isto é para enquilas, men, acabas no choco Não é tiro o seu score, boy de face, caes no rudo Dou pau na tua bitch e nem vais ao show Tô no dojo, yo bro, caes com o seu pro Isto é para enquilas, men, acabas no choco Tchau, 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 tchau Obrigado.